Olá, eu sou Wesley Felipe e agora você vai saber quais passos você deve seguir para começar a sua jornada como cripto investidor. Antes de qualquer coisa, preciso lembrar que os tutoriais para criação de conta, verificação de conta, negociação e demais tipos de tutoriais e conteúdos estarão todos aqui na descrição ou nos cards. Primeiro passo é o cadastro. Primeiro você precisa se cadastrar em uma corretora como a Brasil Bitcoin. Isso é como criar uma conta em uma rede social, mas você fornece informações pessoais e verifica sua identidade para garantir que esteja tudo seguro. Depósito. Depois de criar sua conta, você precisa depositar dinheiro nela e isso é o que você vai usar para comprar criptomoedas. É como colocar dinheiro em sua carteira antes de ir às compras. A escolha de criptomoedas. Agora você precisa escolher quais criptomoedas deseja comprar. Existem muitas criptomoedas diferentes, como Bitcoin, Ethereum e muitas outras. Você pode comprar a que mais se identificar. Mas se você assistiu todas as aulas do curso, você viu que teve uma aula em que eu ensinei como estudar um projeto. Então sempre estude um projeto a fundo antes de aplicar qualquer quantia que seja nesse projeto. E o momento da compra. Quando você decide qual criptomoeda comprar, basta você selecionar, digitar a quantidade que deseja comprar e a corretora cuidará de todo o resto e vai transformar o seu dinheiro em criptoativos. Negociação. Agora que você tem suas criptomoedas, você pode mantê-las por um tempo e esperar que seu valor aumente. Ou se você quiser, pode vendê-las a qualquer momento. Você até pode trocar por outra criptomoeda se você achar que isso é um bom negócio. Mas lembre-se de jamais comprar na alta e vender na baixa. Seja consciente e invista de forma inteligente. Segurança. A Brasil Bitcoin possui um cuidado muito alto com segurança, utilizando uma tecnologia avançada para proteger suas criptomoedas. No entanto, é importante você ser responsável e proteger sua conta com senha forte e autenticação de dois fatores. E nada de sair espalhando a sua senha por aí. Além dos diversos tutoriais que estão todos aqui na descrição, tem uma série muito interessante em que começamos recentemente no canal que é do zero aos 10 mil com criptomoedas. Então não perca, vai aqui na descrição, veja o vídeo completo e acompanhe toda a nossa série. Por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.